Qual é o nome da praça aqui? Praça da República, onde nós temos o Teatro da Paz aqui em Belém. Um dos mais antigos do Brasil e construído pelo mesmo arquiteto que construiu o Teatro de Manaus. Então internamente toda a parte de decoração foi feita por esse arquiteto. Então as obras-primas vieram todas de Paris ou da Europa, lustres e outros mais. E pra cá nós temos outros monumentos e aqui o monumento maior provavelmente deve ser uma estátua da justiça. E esse prédio o que é? Um prédio histórico aqui em Belém, na Praça da República. Você não quer aparecer não, guia? Depois, depois. Um milagreuito responsáveis.